no mundo afora. E me refiro ao valor para adquirir esses equipamentos. Nós vamos encontrar disparidades que chegam a, às vezes, até custar três vezes mais o preço do mesmo equipamento aqui no Brasil do que o preço adquirido lá fora. E aí quero reafirmar, o número de celulares que eu citei aqui antes tem que servir como base preponderante para se fazer o velho...